Você vai ouvir neste podcast. Não é mais para o cachorro? É para mostrar quem é o vilão, né? Como ó ele é. A gente brincou que foi elevado a níveis insuportáveis. Quer dizer, matar o golfinho, matar a baleia, é muito vilão mesmo. O choro conservadorismo que pinta o mundo bem maniqueísta, né? Tipo, bem mal aqui, você para bem no meinho. E aí qualquer coisinha que você fala, se eles descredibilizam você em um milímetro, você está errado. Uma crítica muito forte, principalmente na segunda temporada, né? Em que a tempesta aparece e ela transforma tudo isso num show de celebridade. Só que esses horóis, eles, entre muitas aspas, nasceram com esses poderes, enquanto no mundo real nós damos esses poderes para os psicopatas. Fala, galera! Estamos começando mais um Goldcast da nossa Glocal. E hoje, a equipe aqui de Cultura Pop, com grande reforço, o cara muito da hora estará com a gente aqui para falar um pouco sobre The Boys. A gente já começa com piada de paz, sabe? É muito boa. Exatamente. Aquelas que nós não podemos perder. Vamos falar hoje sobre The Boys. Estou aqui com o Gustavo da Hora. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão aí? Sim, ouvindo as piadas de paz, afinal de contas, porque o Edu tem experiência em ser pai também, né? Não é assim? Exatamente. A gente já começou, antes de você, inclusive, com a produção. E aí, gente, tudo bem? Eu não tenho nada a adicionar sobre piada de pai. Eu estou longe. Minhas filhas são felinas, então... O Silas não vai ser o cara das piadas repetidas de tiozão que o pai faz toda hora. Não, esse é tipo um dos motivos pelo qual é uma cruz carregar a nossa amizade. Mas ela há de terminar em graça. Amém. Fala, Carol. Bom, gente, eu não tenho piada de pai, né? Mas, assim, eu sou filha do tio que faz a piada do pavê. Então, quem sabe, né? Está no meu gene. Uma hora aparece. Exatamente. Nós já começamos com boas perspectivas aqui, né? Hoje o programa vai ser muito bom. Vamos falar sobre a série aí, os The Boys, os caras, a rapaziada. Sei lá como você pode trazer isso. E nesse programa, o que nós vamos tentar descobrir com eles? Silas? Eu quero saber quem dos personagens... Quais são as versões reais daqueles personagens? Porque a gente já tinha falado antes. É legal a gente deixar claro que a gente vai ter spoilers desde o começo. Esse é um programa de spoilers. Se você chegou até aqui e você não viu até a segunda temporada do The Boys, vai ter spoilers na cara começando agora, tá? Então, como eu dizia, eu não gosto dos nomes deles em português. Então, para não ficar falando o nome em inglês, eu vou chamar dos nomes que eu dou. Então, por exemplo, Homelander, Pátria. Patrono? Qual o nome em português? Capitão Pátria. Capitão Pátria. Então, para mim, ele é o Donald Trump. Para mim, a baixinha dos raios, ela é a nazista. Para mim, o cara que está sempre de preto, ele é o Batman dos pobres. Batman. Eu estou lembrando do Edu. Quando eu vi a Noturno, eu estou lembrando do Edu. Noturno, como é que é o nome dele? Não é a Noturno, né? O Black Noir? É o Black Noir. É o nome, mas o nome dele é sensacional. É preto, preto, né? Literalmente preto. É muito. É de uma burrice de genial. É muito. E o Aquaman é o Aquaman. E o Aquaman é o Aquaman. Ok. E assim como o Aquaman, ele gosta de conversar com peixinhos, né? O grande poder dele é esse. Carol, você tem alguma questão a ser levantada sobre isso? Eu gostei, viu? Dos nomes. Eu acho que talvez eu mudaria Capitão Pátria para Mito. Acho que fica bom também. Aliás, podia ser, né? Por que não? Capitão Mito. Capitão Mito. Capitão Mito. Vamos chamar de Capitão Mito a partir de agora. Capitão Mito. Fechou. Capitão Mito. E quando a gente se referia ao casal, eu gostaria de chamar eles de casal Chernobyl, que para mim também é uma ótima definição. É isso. O casal Chernobyl que acha que bandido bom é bandido morto, né? Claramente. Exatamente. Gus? Cara, eu tenho uma coisa com o loser, né, cara? Aquele loser. O cara é muito loser. O protagonista, o Hilmi. O protagonista. É interessante que ele é o herói. Ele é o cara que a gente se identifica, né? Na verdade. Pelo menos eu, né? Ele usa shampoo de criança. Ele usa shampoo de criança. Ele tem cheiro de criança. É. Cara, e assim, foi um negócio muito maluco lá que é, a gente vai falar hoje de quem que ele é filho, cara. Isso é interessante, o ator. Tá, tá. Cara, eu tive esse negócio, eu olhei e falei, cara, eu conheço esse cara, mas eu não lembrava de nenhum filme. Depois que eu fui ver de quem que ele era filho, eu falei, cara, o cara é uma mistura do pai e da mãe dele mesmo. Ele é a perfeita mistura do pai e da mãe dele. Não é? Será que você vê? Meio a meio? 50 a 50? Muito meio a meio. Eu não sei de quem ele é filho. Eu também não. Quando eu falar, você vai se acusar, cara. Pode ficar tranquilo. Porque você vai ficar durante o programa. Segura aí, Gus, que logo depois da vinheta que o Renatão vai rolar agora, nós já voltamos com esse babado. Não sei. Babado. Segura aí que a gente já volta. E aí, queridos do podcast, invadi aqui pra falar uma coisa pra você que é ouvinte do nosso podcast frequente. Você lembra que alguns episódios atrás eu fiz vários podcasts sobre interpretação bíblica. Convidei meus amigos, teólogos, biblistas e foi muito legal que a gente falou de estilo literário, como interpretar o Novo Testamento e várias outras. Nos dias 9, 11 e 13 de novembro, às 8h30 da noite, então é segunda, quarta e sexta se você tá ouvindo esse podcast no lançamento ou na semana do lançamento. Eu vou fazer um curso sobre interpretando a Bíblia para hoje. Olha só. Eu peguei um curso que eu dou numa pós-graduação pra pastores e missionário e adaptei pra um jeito que alguém que não fez teologia possa entender. Então, o curso é de graça, é online, mas você tem que fazer a inscrição. As vagas são limitadas e você só vai assistir quando você fizer essa inscrição. Então, o link tá na descrição desse podcast. Não deixa de fazer a sua inscrição o mais rápido possível pra você estar com a gente nessas três aulas, nesse curso sobre entendendo a Bíblia pra hoje, tá bom? Bom podcast! Como diria Marcos Loteiro, estamos de volta! Falto desse acertamento. E nós estamos de volta com o babado. Gus, traz aí a informação, traz a notícia, Gus. Pois é, traga a notícia. Tem a fufura de reportagem. Não, então, eu via o cara e fiquei até um negócio com fisionomia, né, cara? Uma maldição que me persegue, assim. Meu cérebro fica tentando decodificar quem parece, né, as pessoas. E aí eu olhei o cara e falei, cara, eu conheço, eu tenho alguma familiaridade com ele, cara. Da onde que é, da onde que é. E não conseguia lembrar filme, nada. Aí, eu vi uma reportagem com esse título, falando assim, ah, esse rosto é familiar e você não sabia por quê. Aí eu falei, pô, pois é. Aí quando eu entrei lá, ele é estilho da Maggie Ryan com o Dennis Quaid, né? Com o Dennis Quaid, agora fez, tudo fez sentido. O nome dele é Jack Quaid. E ele parece dueto e faz tudo sentido. Ele parece pra caramba. Não é? Agora, todas as vezes que a gente vai lá pro Rio e já vamos... Foi assim que eu fiquei. Genial, já começamos com um furo de reportagem. E eu achei também uma outra questão. Não, e tem a ver com a série e isso, cara. Eu achei uma interpretação do caramba dele, mano. O cara é bom na interpretação. E aí eu falei, ah, o cara tem que ficar... O cara tem escola, já vem de berço. E a gente pode começar a discussão de The Boys, agora um pouco mais sério. Eu acho que a série já começa a mostrar um pouco da cara dela na primeira... Uma das primeiras cenas, né? Quando o A-Train, o Trembala... Sila, você tem algum codinome pra ele? Não. Tudo bem, eu comecei a falar nem errado. Não, mas continua o A-Train. Vai, o Trembala... Em português é Trembala o nome dele, né? O Trembala, né? Ele é muito parecido ali com o Flash. Ele já começa atravessando uma garota no meio, né? Então, a digníssima do Rio, ele tá na calçada, no meio filme. E o A-Train passa e arrebenta com ela. E ele simplesmente segue, né? Como se nada tivesse acontecido. Ele não para, não olha, não volta atrás. Rola uma treta enorme por conta disso. E eu acho que essa cena já começa mostrando que The Boys vai deixar muito claro o que seriam as pessoas se tivessem superpoderes. E o que elas fariam nesse mundo tão insano com esse que nós vivemos. Atos completamente inconsequentes. sem se preocupar com aquilo que poderia surgir a partir daí. Vocês concordam com isso? Com certeza. Eu costumo fazer a propaganda de The Boys, né? Que, inclusive, eu devo confessar que eu demorei... Eu acho que eu assisti os dois primeiros episódios e demorei mais uns dois meses pra conseguir continuar a série. Cara, é muito gráfica. E apesar de ter assistido Game of Thrones, não foi, assim, muito fácil. Tipo, mas... A propaganda que eu faço é... Se existissem de verdade super-heróis, como que você acha que... Eu pergunto pra pessoa que tá querendo saber sobre. Eu pergunto, como que você acha que seria o mundo com super-heróis? Você acha que seria como é nos filmes? Ou seria um pouco diferente? Aí a gente começa a discutir e a gente chega na conclusão de que teria uma capitalização em cima disso, um mercado em cima disso. Teria muita hipocrisia, muita sujeira debaixo do tapete, como na política, né? E The Boys entrega tudo isso e muito mais pra gente. Tudo isso e muito mais. É verdade. The Boys, então, ele traz... Ele quebra um pouco dessa fantasia que a gente vê nos filmes, né? De que o herói, ele é sempre bonzinho demais, ele é sempre íntegro demais, ele é sempre... Usa os poderes dele só pro bem, né? O cara que jamais vai te atacar pelas costas ou fazer, sei lá, alguma tentativa de golpe pra cima de um governo. Enfim, acho que o The Boys traz isso um pouco pro mundo real, né? Traz essa ideia pro mundo real. Quando a gente fala em fantasia, até queria pedir pro Silas, já que ele vai falar, o que a gente pode diferenciar dessa fantasia, do que é a fantasia pro mundo real? Aí você já emenda falando o que você ia comentar sobre o The Boys, Silas. É que o The Boys, ele parte do... A fantasia dele é... A fantasia de um super-herói, pessoas têm poderes, não importa muito como esses poderes chegaram nas pessoas. É mais sci-fi do que fantasia, porque é um composto que é injetado nas pessoas, elas desenvolvem poderes. Mas o que eu ia falar sobre a premissa é muito... E se os super-heróis fossem realistas? E eu não acho que essa premissa é tão acurada. Porque eu acho que não para só no realista. Eu acho que ela passa um pouco... Porque especialmente você vendo... E falando assim bem da série. A série é baseada numa série de HQ, escrita pelo... O cara que escreveu o Preacher, qual o nome dele? Garth, Capovar. O Garth Ennis, é isso. É, escrito pelo Garth Ennis. Escrita pelo Garth Ennis faz bastante tempo. Se eu não me engano, o The Boys, ele é de antes do universo da Marvel nos cinemas. Inclusive, eu acho que a HQ seria muito diferente se tivesse sido depois que apareceu o universo da Marvel no cinema. Mas não importa muito porque a série, ela é uma série para criticar a hegemonia da Marvel no cinema. Você tem muitos paralelos. Inclusive, tem uma cena fantástica da segunda temporada que eles tiram sarro de uma cena muito criticada da Marvel. Que é a cena das mulheres... As mulheres resolvem. No Marvel... No último filme da Marvel, o Ultimate, o Ultimato. Você tem aquela cena incrivelmente fajuta e artificial. E eu entendo que tem muita gente que gostou e se viu representado ali naquela cena. Mas a maioria das pessoas achou que era uma cena mega artificial, mega mal montada. E o The Boys tira um sarro dessa cena, tira um sarro desse progressivismo falso que está em todos os lugares. Você vê o corporativismo fazendo, usando as redes sociais, o dinheiro que o progressivismo precisa estar... O progressivismo precisa estar inserido dentro da mídia por motivo de A mais B, para dar dinheiro. E aí você vê a série tirando sarro disso. Mas onde eu queria chegar é que eu não acho que ela é só o que aconteceria se superar se fossem realistas. Porque, assim, você tem gente muito ruim no mundo real. Nem todo mundo é um psicopata que nem o Homelander, o Donald Trump lá. Porque aquele cara, ele tem muitos problemas. Então, assim, o fato da pessoa mais sequelada do universo ser praticamente um deus na Terra, ser um super-homem, é muito over para mim. É uma série muito pessimista. Tem lá o seu lado de realismo, porque se você desse superpoderes para pessoas completamente normais, elas iam corromper esse poder e o poder ia corromper elas. A gente fez isso na política o tempo todo. E eu também acho que a série, ela brinca com coisas diferentes do que a HQ brinca. Eu acho muito mais interessante. A série desenvolve os personagens de uma maneira muito mais profunda. Todos os personagens desenvolvem eles de uma maneira muito mais profunda. E ela é até... A série é até menos doentia na hora de entrar ali na intimidade dos super-heróis. A HQ é muito mais pirada, num sentido muito pior. Ela é muito mais deprimente, ela é muito mais nojenta, ela é muito mais inacreditável. Você chegou a ver a HQ também? Eu olhei a HQ, eu não li de capa a capa, mas alguns episódios eu procurei o correspondente na HQ, sabe? E aí realmente eu via algumas coisas que, assim, que era bem, bem doentio, assim. Principalmente a questão do jeito que eles vestuam a nossa sexualidade. Eles conseguem fazer... Ficar mais pesado do que... Eu já acho que uma série já dá aquela embrulhada, às vezes, né? Do jeito que eles tratam. Na minha opinião, e eu ouvi isso de uma amiga minha que trabalhava com a publicação dos quadrinhos na época, inclusive. Ela acha algumas partes da HQ pesadas de machista. Muito pesado o machismo da HQ. Tipo, faz do abuso contra a mulher uma diversão de choque ali na HQ. E a série é muito mais elegante, se der, que dá pra ser elegante com esse tipo de coisa. É muito mais comedida e consegue atingir uma profundidade de temática muito mais interessante. De quanto que é a HQ mesmo? Vocês sabem o ano de lançamento, mais ou menos? Eu acho que é do começo dos anos 2000. É, é bem capaz. Entendi. Não, é porque eu acho que, assim, obviamente a série vai se atualizar, né? Pra ela ter uma atualidade um pouco... Uma relevância um pouco maior na atualidade dela. E não tem como a gente pesar muito a mão no abuso nesse sentido. Porque as mulheres, no geral, já estão mais empoderadas, né? Nesse quesito. Sim. A HQ começa em 2006. O negócio da mulher empoderada vem mais com as redes sociais. É quase que a primavera feminina, né? É, faz sentido. Então, acho que faz sentido. Tipo, apesar de ainda estar lá, né? Relatado o abuso de autoridade e poder contra a mulher, né? E abuso sexual mesmo, né? Que logo no começo a gente vê. Porque ainda acontece, a gente também vê uma reviravolta mais rápida, né? Das mulheres nesse sentido. E eu acho que tem a ver com o nosso tempo, né? E o tempo que a série foi feita mesmo. Não sei. Se tivesse sido feita lá em dois mil e tantas, aí eu acho que estaria muito mais próximo nesse sentido da HQ. Nessa questão, eu vejo que, às vezes, por exemplo, você tem um argumento que diz, ah, mas essa é a realidade. Então, o HQ, ele é, a HQ, ela é mais, ela é mais munducão, assim. Tipo, a realidade seria aquela ali. Só que a maneira de abordá-la se torna tão ofensiva, embora a realidade, por si só, é extremamente ofensiva, né? A realidade do abuso. Mas é como se, 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 quase que acaba fazendo sem querer uma apologia. Essa é uma discussão que tem sido feita ultimamente, né? Em algumas abordagens mais delicadas, quer dizer, algumas pessoas confundem isso por ignorância, ah, tá fazendo apologia. Aí a outra defende, não, é só mostrando uma realidade. Mas a gente vê que existem maneiras e maneiras de fazer isso, né? Talvez, e eu acho que a série faz isso bem, assim. Ela mantém a gravidade da questão, mas ela não necessariamente explora aquele sadismo de uma forma, parece que a HQ explora um pouco mais, né? É, ela não transforma em espetáculo, eu diria assim. Apesar de que, às vezes, é espetáculo, afinal, você atravessou uma baleia com uma lancha. Que, por sinal, é o mesmo personagem envolvido na questão da baleia também, né? Gente, que ódio, que burro, mas ele consegue se superar na buícia a série inteira. A série inteira, sabe? Ele já fez aquilo com o Golfinho, que droga, que saco. E aí ele vai e faz com a baleia, sabe? Enfim, desculpa. Eu sou uma pessoa que fica extremamente irritada, assim. Eu fico igual algumas pessoas assistindo um jogo de futebol, que começam a gritar com o time na sala de casa. Eu sou assim assistindo série, filme, infelizmente. A gente brincou no grupo, quando começou a falar sobre isso, né? Que tem aquela coisa no roteiro que você fala, é o Kill the Dog, né? Mata o cachorro. E é pra mostrar quem é o vilão, né? Como ó ele é. A gente brincou que foi elevado a níveis insuportáveis. Quer dizer, matar o golfinho, matar a baleia, é muito vilão mesmo. E a revelação do vilão da série é muito... Esse Kill the Dog é muito forte. Porque quando você descobre que o Capitão Pátria, ele é mau, é um choque tremendamente profundo. E aí você descobre do que a série trata. E a série, ela... Como um todo, a série, ela tá tirando sarro do fascínio. Hoje, a série sendo atual e trazendo pro hoje, ela é uma sátira do super-heroísmo, mas com um olho na realidade. Porque ela não tá criticando só o como um monte de gente ainda tá fascinada por personagens que foram feitos pra entreter criança. Que é o que o Alan Moore fala cada vez que um repórter chega perto dele e pergunta, Alan Moore, o que você acha de super-heróis? Aí o Alan Moore vai lá e fala, Eu estou cansado de ver homens adultos se encantando com coisas feitas pra vender brinquedos pra crianças. Só que a série, ela quer extrapolar isso pro mundo da política. A série quer falar assim, olha, vocês são bobos quando vocês acham que vai vir um salvador. Vocês são trouxas quando vocês acham que vai ter alguém que vai lutar por vocês. O criador da série, perguntaram pra ele o que ele acha dos filmes da Marvel. E ele falou exatamente isso, eu gosto de algumas coisas que eles fazem, mas eu acho que é muito perigoso você ensinar pra uma geração inteira que sempre vai ter alguém pra salvar as pessoas. Porque o que vocês... Ele fala assim, é perigoso você ensinar pras pessoas esperarem salvação, esperarem por um salvador, esperarem por alguém que vai tirar eles do perigo, ao invés de ensinar as pessoas a sair do perigo elas mesmas. Esse é meio que o etos da série. que é a mensagem principal. Embora essa questão já estivesse presente em Hollywood, desde sempre, em muitos roteiros, sempre foi essa temática, de alguém vai vir, alguém é o Oriol, é o mocinho, e esse mocinho vai, de alguma forma, vai salvar tudo no final. Então, vamos dizer que isso não é só inventado pelos super-heróis, mas os super-heróis, vamos dizer, é isso elevado a uma grande potência. Exatamente. Quando você começa a ter super-herói massivamente na mídia, com o cinema e com tudo que tem vindo até agora, você precisou de um monte de tempo pra você começar a ter uma desconstrução também ali na mídia. Então você tem, por exemplo, que faz piada com isso, mas ainda assim é uma desconstrução ainda muito inocente. O The Boys é uma desconstrução hardcore, é um negócio pra falar sério. Tipo, pegar o que significa o super-heróismo, a primeira temporada, a primeira temporada critica muito, inclusive, messianismo religioso. É, então, eu ia dizer isso, além do político, que, por exemplo, o país americano tá misturado, né? É, exatamente. Não dá pra dizer isso. Você tem a bancada evangélica ali na série também, né? É, não dá pra dizer, não dá pra dizer que é só no contexto americano que esse messianismo, messianismo religioso está, as pessoas à espera de um messias. Mas você tava falando do Capitão, do Capitão Mito aí? Não, quer dizer, do... Como é que é? Então, o meu comentário justamente sobre o Romlander, que eu não posso dizer que foi minha cena favorita, porque ela é horrível, né? Mas o episódio do avião, que eles vão tentar resgatar o avião, que foi sequestrado por terroristas, né? No ar. E o Romlander chega lá com a... A Mulher Maravilha dele lá, que eu acho que foi a maior demonstração do caráter deles. E a entrevista que ele dá depois é genial. Porque ele chega lá, ele vê que ele não vai conseguir, quer dizer, eles quase conseguem salvar, mas aí não pensa que tem alguém ali, né? Contra, tipo, ameaçando os pilotos também. E aí, quando eles veem que não vai dar pra salvar, ele vira as costas e fala, tá bom, vamos lá. Eu acho que isso foi a maior demonstração do caráter dele, porque eu acho que ele realmente não liga. Que ele foi extremamente treinado pra fazer o trabalho dele, né? Na frente das câmeras. E vender o produto dele. Mas que ele não liga pro que ele tá fazendo. Ele não liga pro que ele tá vendendo, de fato, né? Isso é muito emblemático, assim. Porque a gente vê as pessoas na televisão e a gente, nas redes sociais, seja lá onde for, a gente esquece que aquilo ali é um recorte específico do dia da pessoa que ela montou e que ela sabe o que ela tá mostrando ali. É muito complicado, porque a gente tá acreditando em imagens que estão vendendo pra gente, literalmente. e sempre que chega uma imagem muito bem amarradinha de uma pessoa, tipo, sabe, um herói que vai vir e salvar o cara, o cara que é maravilhoso, santo na terra, que veio pra resolver o problema, aí eu já começo a desconfiar. E aí, é complicado, porque, assim, eu tenho experiência nisso, né? e igreja da minha vida toda, crescendo em igreja, quando eu vejo aquela imagem do pastor muito santificado, né? Do líder muito santificado. Eu já fico com meu pé, com todos os meus pés pra trás. E, então, eu acho ótimo quando os pastores tentam se aproximar, né? De todo mundo, né? Mostrando que somos pessoas, todas pessoas normais. E aí, quando eu vejo um político, com uma celebridade fazendo isso lá, eu fico, gente, será que tem gente que cai nessa rodainha? E tem, né, cara? E outros se tem. Eu acho que tem uma crítica muito forte, principalmente na segunda temporada, né? Em que a Tempesta aparece e ela transforma tudo isso num show de celebridade. Então, e é interessante, porque tem um diálogo dela, se eu não me engano, com o Homelander, em que... Não, é como o Edgar, o dono da... O dono da Volk, em que ele fala que... É, o Gunsta. Verdade. Ela consegue suscitar o ódio das pessoas. E isso é bom. Ela manipula as massas a favor da Volk, né? Ela consegue fazer um jogo político de inversão de valores, né? Em que aquilo que o super-herói ele faz, por pior que seja, é justificado. né? Então, você precisa apoiar. E ela vende essa ideia o tempo inteiro. Ela é uma blogueirinha, tá o tempo inteiro com o celular na mão, tá o tempo inteiro fazendo aquilo e mostrando. E, na real, ela tá fazendo um show dela, faz parte do show. Então, essa mistura de uma celebridade, a mistura dessa celebridade com esse toque de autoritarismo, eu acho que tem uma medida que casa muito bem no contexto dessa discussão da série. E, cara, assim, como estudante de comunicação, eu posso dizer pra vocês que a internet chegou, as redes sociais chegaram e mostraram pra gente que existem várias maneiras de vender uma imagem e de fidelizar o público. A gente tinha maneira tradicional lá, que a gente via na TV, até porque não tinha muito retorno do público, né? Quando era essa televisão, que é essa coisa, essa imagem do Capitão Pátria, do Bonzinho, que eu vou passar tudo que ele tem de ruim pra debaixo dos panos, porque isso vende, as pessoas acreditam nessa figura. E aí chega a Tempesta e fala, não, eu sei que o meu público, ele gosta da minha polêmica, ele gosta da minha faladura, ele gosta de quando eu falo que bandido bom é bandido morto, e ela tem o exército fazendo meme por ela, cara, isso foi muito bom. Eu tava falando com o Silas que essa série, acho que ela ganhou muita popularidade porque as críticas estão muito óbvias, pra mim, a minha leitura, as críticas estão absolutamente óbvias. Não faz questão de esconder, né? Não, não tem nenhuma analogia. Você mal tem entrelinhas, digamos assim, tá tudo no texto. Eu faço a brincadeira de chamar o Homelander de Donald Trump, mas quando você tem uma pessoa incrivelmente poderosa, incrivelmente descontrolada, e aí você tem a Tempesta, a Stormfront, e Storm, o nome dela em inglês, Stormfront, é o nome de um fórum neonazista que existiu um tempo na internet, e ela chega é mais do que usando memes. A última eleição nos Estados Unidos foi, as pessoas até usam o termo, foi sequestrada por uma questão de uso desse tipo de atitude, de você alimenta uma população inteira com os medos, e você afunila esse medo, a energia que esse medo produz, numa direção que você quer, e você tem um monte de energia pra você usar do jeito que você quiser. Então, inclusive, é muito interessante como a... Eu diria que não é nem a Tempesta que explicita isso, é mais no finalzinho da temporada, no final do último episódio, que a Queen Maeve, a Mulher Maravilha, ela chega pro Homemander, e ela meio que descobre a kriptonita dele, porque ela fala assim, ou você faz o que eu tô te falando, ou ninguém mais vai amar você. E é muito engraçado que o que irrita o Homelander, quando ele conhece a Tempesta, quando ele conhece a nazistinha, e é muito engraçado dela ser muito mais baixinha do que todo mundo, né? Quando ele conhece a Tempesta, ele começa a ficar irritado porque ela manipula aquela massa de gente que dá pra ele o que ele quer, que é, entre muitas aspas, amor. E aí depois ela fala, não, mas você pode vir comigo, eu posso te ensinar a fazer essa manipulação e você pode voltar a ser amado. E é esse o trunfo que a Queen Maeve usa no final, de falar assim, olha, você é um cara invulnerável, você pode destruir o que você quiser, você pode furar o planeta que você vai continuar vivo, você é um super homem, a única coisa que você quer, eu posso destruir com um upload. é a única coisa que você quer. E você pensar que o Homelander deixa o filho ir embora, e deixa o Butcher ir embora, por causa dele. A fala que ele tem diante da imprensa, esses meus amigos, as entrevistas dele são químicas sempre, mas essa última é de duas, né, cara? Ele deixa, tipo, ele deve perdoar a Starlight. A Luz Estelar, ela faz ele não atacar mais ela, porque ela tinha traído todo mundo, ela era que estava mais correndo perigo ali, por causa dessa kriptonita. Então, é muito legal o peso que a série dá para a opinião pública. E não é como, e não é como, tipo, é de duas formas muito artificiais que ele apresenta. americano, né? É americano pra caramba. As duas formas artificiais que ele apresenta a ideia de opinião pública. Opinião pública é uma arma para você usar e o motivo pelo qual você consegue controlar o homelander. Você não tem um sentido de opinião pública num sentido tipo de democracia. Porque até a representante da democracia é uma super vilã que explode cabeças. Aliás, genial o final da série, a mesma temporada com ela ali. Ninguém viu aquela chegando, né, cara? Ninguém viu eu acho isso. Não tinha como ver aquilo chegando. Não, cara, não tem alguém aqui que fosse essa sacada, mas foi brilhante. você terminar a cena e olhar para ela e falar meu, é ela. A deputada lá que explode A deputada, né, a congressista lá que explode a cabeça de todo mundo. Aquele emoji da cabecinha explodindo nunca foi tão útil na minha vida. Pois é. Mas eu queria falar do casal Chernobyl, o famoso casal Chernobyl, que eu acho que essa é a crítica que eles mais esfregaram na fússia de todo mundo que assiste a série, que é o famoso conservadorismo flertando com nazismo e fascismo, né? Eu não entendi o casal Chernobyl. Cara, eu achei muito bom porque para quem é do meio ambiente acadêmico esquerda da vida, eles não têm noção do que significa o conservadorismo, o chorume do conservadorismo, né? O chorume do conservadorismo que pinta um mundo bem maniqueísta, né? Tipo, bem mal aqui, você para bem no meinho e aí qualquer coisinha que você fala, se eles descredibilizam você em um milímetro você está errado e o tanto que as pessoas acreditam nesse conservadorismo como algo que é realmente o bem e o resto é o mal e como ele é fascista assim, sabe? E as pessoas que estão ali próximas dele, né? Não conseguem enxergar porque ele entende o que está fazendo ali, né? E defende de conservadorismo entendendo o que está fazendo é fascista, é nazista de cara lavada, assim. Tanto que a gente vê inúmeras críticas e aí eu posso... Agora é a minha opinião, tá? Eu não vou colocar a local na reta por isso, mas na minha opinião, por exemplo, quando a gente vê o Trump dando entrevista e alguém perguntando sobre algo específico sobre supremacia branca e segregacionista lá nos Estados Unidos e ele se esquiva ele se esquiva das perguntas ele se esquiva das respostas sem condenar isso tipo, ele sabe ele sabe o que ele está fazendo ele sabe o que ele está apoiando e ele sabe qual é o público dele Então quando a gente traz isso... Colou isso no debate Colou isso no debate Colou isso em várias entrevistas, tá? Não é de hoje que ele faz isso Claro, claro Então quando a gente traz isso pra série, né? E coloca literalmente o nazismo e o conservadorismo se pegando eu acho que é a coisa mais óbvia que eles espregam na nossa casa Mas eu acho engraçado que ali você usou o termo muito muito bem aplicado o nazismo e o conservadorismo eles estão se pegando mas não é uma relação saudável porque um está usando o outro usando usando sabe o a a tempesta está usando o homelander completamente está dominando ele para fins maquiavélicos e o homelander começa com o homelander está cheio de todos os problemas psicológicos do mundo mas ele começa a enxergar na tempesta uma maneira de se mover politicamente por um cenário que ele não tinha preparado sabe quando ele mata a Elizabeth Shul na primeira série que era o norte dele ele mata por uma explosão de raiva descontrolada e ele meio que pensa que ele é independente só que ele começa a descobrir que ele não é tanto que ele termina a segunda temporada muito por baixo muito humilhado muito dominado e aí um dos um dos das cenas em que que eu achei eu dei muita risada é quando você vê que o discurso do nazismo ele é tão babaca ele é tão estúpido que nem o homelander contra o discurso quando a a tempesta vira pro filho dele e fala olha você que é branco vai ser perseguido pela sua raça porque está tendo um genocídio branco a cara do homelander é de meu deus do céu estou namorando uma louca e ele engole e fala pode vai lá sua ástica mas é exatamente isso que eu tava falando da demonstração do caráter gay não é de uma pessoa boa ou ruim é só de uma pessoa que não tá nem aí isso ele é muito mais pragmático do que só bom ou ruim ele tem um objetivo às vezes ele nem consegue ele não é ele ele é um psicopata clássico 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 ele não tem culpa ele não tem envolvimento emocional sério tipo saudável com ninguém nada importa pra ele nada no sentido de ninguém importa pra ele e é meio que um pesadelo em forma de pessoa porque sabe mas assim Silas eu acho ruim quando a gente traz tudo bem que a série realmente faz isso com o Homelander pinta ele como psicopata e ponto mas eu acho ruim quando a gente faz isso porque a gente desumaniza a pessoa que tem essas características que estão sendo criticadas entendeu não a parte dele ser psicopata mas a questão tipo política da figura dele ali e eu acho assim porque a gente meio que mata crítica nesse sentido a gente mata de verdade a gente chama de monstro é um monstro acabou é um monstro acabou aí você vem a origem do totalitarismo e a questão do mal da Hannah Arendt que não é monstro mas aí é um caminho que a série decidiu seguir exatamente mas pela natureza da série ela não consegue ela não poderia necessariamente fugir disso a gente precisa construir paralelos e novamente o paralelo mais próximo mais eu acho que até imediato com o homelander é uma pessoa incrivelmente poderosa com uma bagagem gigantesca de problemas psicológicos narcisista incompreensível que é o presidente americano você dá poder demais poder demais pra alguém que não tem ele não tem capacidade emocional de lidar com as coisas sabe lê as entrevistas o que o nosso dignatário falou recentemente sobre vacina assim você dá poder demais e aí é o que é o que a série acaba criticando muito de lado porque no nosso mundo real quem dá esse poder é o povo quem dá esse poder é a democracia então o Donald Trump está lá porque ele foi escolhido por um povo houve manipulação houve falcatrua por questão online e um monte de gente falou disso interferência estrangeira mas você tem um povo que comprou aquele peixe você tem um povo que compra o peixe absurdo da Stormfront tem genocídio branco acontecendo existe gente que compra esse negócio e aí talvez seja esse o outro parlamento da série quando a série toca em democracia são as redes sociais as pessoas respondem as pessoas idolatram esses heróis enquanto só que esses heróis eles entre muitas aspas nasceram com esses poderes enquanto no mundo real nós damos esses poderes para os psicopatas eu acho que uma das grandes contribuições da série eu acho que é um pouco nessa questão de lidar com a natureza humana né é o que você está falando quem acaba dando poder ou não e a forma de manipular é baseada em algumas coisas que são muito comuns ao ser humano em vários contextos então por exemplo se você coloca medo no ser humano e você dizesse a fonte do seu medo os comportamentos são previsíveis então por exemplo eu acho que nesse sentido essa série é uma ilustração boa do documentário lá das redes né do pessoal lá da Cambridge de analítica é o Cambridge de analítica e aí nesse sentido eles ilustram eles mostram aquilo em ação como é que você faz como é que você vai na área do pessoal que se você cutucar um pouquinho o pessoal já vai se inflamar né então eu acho que essa compreensão da natureza humana e pra mim uma das coisas que eu também sou da área de comunicação sou formado em comunicação social também a Carol também tá na área mas é essa questão da imagem pra mim cara é o quanto que como se faz pra você construir e destruir imagens que é o que tem se usado no meio político é o que se usa no meio religioso né a Carol citou algumas coisas por meios convencionais né você tem uma figura ilibada uma figura né e aí depois você tem a mídia de massa que constrói o meio da televisão aquela coisa que é o que o homelander representa e depois você tem essa outra onda aí de controle de imagem que é uma onda que a tempesta representa e que é muito legal porque ela é a velha a mais velha de todos só que reciclada numa nova linguagem uma nova roupa então em outras palavras existe a mesma é Goebbels sabe aquela coisa da propaganda nazista é só que é atualizando só que com nova tecnologia então é muito semelhante né você vê o vídeo quem é o inimigo comum como que a gente acaba com a imagem dele e fala ó se você fizer isso você tá você tá dando comida pros rastos né como que você desumaniza uma toda uma uma classe comunista ou o que quer que seja como que você né polariza isso então acho que o próprio homelander de lá na primeira temporada começar a criar os super terroristas né então você cria um vilão você cria um inimigo você literalmente cria um inimigo pra você ter uma massa de manobra ali é faz o trabalho de estudar Carol pra você criar uma guerra fria real e ganhar com aquilo quando você no ambiente virtual você consegue fazer isso eu ia falar eu ia falar a tempesta a tempesta né ela chega nessa temporada mostrando que ela consegue fazer isso do dia pra noite enquanto ele tava lá dando composto ver pra não sei quantas pessoas tendo que voar pro outro lado do mundo ela vira ela acorda um dia na internet e fala agora o inimigo é esse faça o memes acabou genial genial essa percepção é o que o Gustavo falou porque ela aprendeu com quem inventou ela aprendeu com quem inventou realmente ela aprendeu com o cara que fez o primeiro meme de ódio e postou meme de ódio em todas as paredes da Alemanha então e é sensacional ela ser a mais velha sensacional né cara ela ser isso é muito legal voltar um pouco na questão do Silas comentou do Homelander e essa questão psicótica dele eu acho que a série ela traz um ponto também que talvez fica muito sutil mas aparece um pouco na figura do Homelander e na da Starlight que é a questão desse abandono de família de você ter uma família de você não ter uma família de você não ser cercado por algo que te dê uma base quando a gente fala na sociologia a família é a principal base que se estabelece na sociedade então você não tem essa base na formação do Homelander ele não tem nenhuma figura que seja uma figura que ele seja confiável ele sempre foi usado desde pequeno e as figuras que pareciam ser confiáveis estavam usando e usaram abertamente o tempo inteiro e a Starlight que ela tem a confiança total na mãe e de repente abre os olhos dela e fala assim então tua mãe mentiu pra você a vida inteira ela fez parte de um programa que injetou composto vem você e te transformou naquilo que você é e como a relação dela com a mãe rompe naquele momento e ela fica sem chão completamente porque a base dela sumiu então eu acho que ele faz uma crítica é tão sutil mas ela é tão verdadeira eu na verdade eu nem acho que ela é tão sutil porque você tem em várias instâncias e nessa temporada na verdade ele divide um pouco porque ele fala bastante disso do Homelander na temporada anterior eu iria um pouquinho nessa com aquele cientista de cadeira de rodas falando sobre como era criar o Homelander só que você também tem exatamente isso com o Billy Butcher porque você conhece lá aparece o o regente Denethor do Sinto Anéis que é o pai dele e volta pra aquele negócio que se você tem monstro você vai gerar monstro o Billy Butcher ele é um cara completamente descontrolado ele é tão psicopata quanto isso eu achei genial porque o boy é um psicopata do bem o Billy Butcher ele não é um psicopata porque ele tem consciência ele tem limite chega um momento ali ele põe a mão na consciência algumas horas mas até isso as vezes ele fala quando ele cuida do moleque ele vai fazer isso por causa do interesse na mãe na mulher dele sim exatamente mas ele tem o chão dele acaba sendo o Billy que é o irmão dele na verdade isso exatamente do ponto de vista psicológico cara isso dá tanto essa série funciona de ilustração pra tantas áreas do conhecimento porque ela escraxa ela faz uma uma caricatura mas em termos de psicologia é impressionante porque todo mundo tem pai afetado quando tem pai o pai do Hugh é o outro cara o pai dos personagens são bem complicados e aí você tem essa densidade cara aquele negócio do capitão mito com o leite cara é muito doente mas é muito interessante pro americano isso é isso é muito forte né vamos dizer assim tem um peso dobrado essa questão né mas isso fala tanto sobre a gente eu acho cara sobre a gente que as vezes a gente tá querendo suprir as nossas carências né de uma forma que é doente que leva a gente a fazer coisas né doente e o Romulo ainda representa isso né de alguma forma e ele eliminar essa mãe quando ele se sente traído cara é de uma dá pra fazer tanta ilustração aí cara só no na série falou do do Butcher a gente tá quase chegando no final mas só pra pra pensar nos caras ali né o Gus vai pegar a vai entender a piada talvez o pessoal mais novo não mas o Zé e os cara que tão ali presente na série o que que esses caras eles o que eles representariam né que tipo de resistência que esses caras apresentam como que é o posicionamento deles ao longo da série a gente falou bastante do bastante citou o Butcher o Rui mas você tem ali o francês o francês o leitinho é um personagem sensacional o leitinho da mamãe o leitinho da mamãe sensacional né cara o cara é gigante em cima leitinho da mamãe né eu acho que o leitinho da mamãe ele é interessante porque ele é o lado oposto disso tudo que a gente tava conversando até agora o leitinho da mamãe é o único pai que tem algum ponto de vista de fato na série verdade apesar de que você também tem uma uma questão só que ele você tem um ponto de vista de paternidade isso adia do outro lado você tem uma questão de paternidade com o Homelander tentando criar uma relação com o filho dele que é completamente que é completamente bizarra que é completamente doentia porque novamente como o Homelander é um psicopata ele não tem apreço por por uma conexão humana ele só quer sugar ele quer ser amado ele quer ser o centro das atenções ele é um narcisista então o filho dele tá ali não é por uma questão de paternidade que agora ele vai se sentir pai ele tá ali pra cumprir uma função no esquema do Homelander e nem o Homelander percebe isso e aliás joga o moleque do telhado é uma cena muito forte é muito forte ele tá sendo tocado né tá sendo sensibilizado aí você vê que não né não mas é exatamente mas é exatamente isso a série não eu acho que a série não consegue mais pegar a gente de será que ele vai se sensibilizar ele é um psicopata ele não tem como se sensibilizar ele não não veio esse aplicativo no aparelho então ele jogar se o filho dele morresse ali ele ia chegar pra banha e falar olha seu filho morreu a culpa é dele e eu tô indo embora e tchau só que o filho não é o filho na verdade parece ser mais poderoso do que ele porque o porque o raio o ocular do homelander não consegue machucar a tempesta e o raio ocular do moleque transforma a tempesta num nugget olha não tinha me atentado a esse detalhe viu eu não tinha de verdade é eu acho engraçado que o grupo que chega pra os meninos né os garotos que chegam pra ele a rapaziada o menino como eu posso chamar eles eles são completamente malucos assim e eu acho engraçado porque assim quem é que vai sacar qual que é daquela empresa ali daquelas pessoas que tá todo mundo gostando é a galera da academia não é a galera que tem classe média que tá vivendo a vida bem também não é quem vai ser afetado diretamente ou já tá marginalizado de algum jeito essa essa galera que vai sacar o que tá vindo ali que não é legal e aí a gente tem esse grupo de pessoas completamente malucas eu amo francês nossa o francês é demais sensacional o francês dá mancada mas é legal é aquela mancada que você até perdoa né cara eu amo eu amo a menina ela tem nome é só menina é o coraçãozinho meu amor que ele chama ela né eu gosto muito da atitude dela no geral assim eu acho que ela é uma das pessoas mais inteligentes que tem naquele grupo porque apesar dos pesares dela não falar e tal que inclusive é uma coisa é uma outra crítica muito forte a Meri porque a Meri se você fala com um sotaquezinho de qualquer lugar você já é burro lá você já não sabe falar inglês entendeu então ela não falar ela por opção ainda é uma crítica já bem forte né ela é de fora ela tem o fato dela dela inventar uma linguagem própria também é interessante muito legal inventar uma linguagem pra você se comunicar é interessante então eu gosto muito do grupo tipo do grupinho assim eu acho que o o Hughie é o mais aleatório possível na série né ele é o propaganda o Hughie o Hughie ele é o ponto de vista ele é o cara entre aspas normal que tá entrando num mundo novo e que explicam pra ele o mundo novo pra explicar pra audiência pro público é o Harry Potter não mas ele é muito mais loser cara ele é a encarnação de tudo que o americano chama de loser né eu diria gado ele é bem gado mas não no sentido gado que a gente tem na política é é um outro um outro sentido aqui que a gente fala de homem que é palmandada assim sabe embora ele ganhe atitude ao longo da série né exatamente ele tem um conhecimento ao longo da série que é bem interessante também de notar né é legal mas ele não deixa de ter características de loser não deixa e o cara dele é o estereótipo disso eu fiquei esperando a virada dele que ele ia virar o cara que ele ia tipo virar a chavinha e virar o cara mas não dá pra eles deixam ele patético do começo ao fim muito bom eu achei legal apesar de que a segunda temporada trata ele com uma crise de depressão quase suicida ali muito pesada ali no meio ele começa a considerar faz todo sentido pra uma pessoa numa situação biruta perdeu a mãe a namorada e vamos dizer a peguete dele que era tudo que poderia querer uma mulher inclusive isso eu gosto dele com a Starlight não tanto assim a relação deles mas o quanto ele cresce perto da Starlight ele começa a fazer umas piadas ele começa a ter umas sacadas melhores é ele que cria aquela ideia de jogar no ventilador sobre o composto V sobre o McGuffin azul é tudo dele sabe e aí você tem a resposta não é nada muito fora do óbvio assim ele não tem nenhuma sacada fora do óbvio que ele é impulsivo que ele acaba acertando sendo impulsivo assim foi o que aconteceu quando ele matou lá na primeira temporada o invisível translúcido translúcido é um nome horrível que não faz sentido é ponto a caramba mas acho que é pra ser tosco os nomes também mas enfim eu acho que ele é impulsivo que na segunda temporada ele acaba acertando um pouco mais essa impulsividade dele mas é porque tá desesperado porque ele quer ele quer que a Starlight fique segura que ela viva presa lá na torre do set que comprova o que você falou né Carol quando você disse que quem resolve a parada é que não tem muito a perder que já tá perdendo já mas também é interessante que ele tipo eu acho que o momento máximo de crescimento dele você nunca vai ver ele bater de frente com o Homelander ele não isso é irreal mas ele bate de frente com o Butcher e esse é um momento de ápice pra ele porque é um negócio que você não espera é o único mas também eu acho que é o eu acho que é o necessário porque ele não ele não precisa ele não precisa ele não precisa de mais o o o a resposta dele a pessoa que responde pra ele é o é o Butcher a pessoa que rebate as dele as raquetadas dele é o Butcher é o parceiro dele e e a é a construção de como o Butcher vê ele como irmão isso é sabe é isso que eu gosto nessa série a HQ ela tem os personagens muito estereotipados e ela não desenvolve não desenvolve nada do psicológico deles o Butcher é muito mais profundo o Hewie é muito mais profundo o Homelander é muito mais profundo apesar de que mais no final da HQ o Homelander fica doentio num nível bizarro inesquecível no nosso sentido então assim eu gosto muito de como essa série usa no sentido de entender que precisa de personagens mais profundos eu gosto de duas de uma crítica mais profunda ah sim eu gosto de duas personagens que a Queen Maeve eu não gostava dela porque eu acho ela muito assim apática mas não no sentido de que não se sente nada mas que simplesmente se deixa levar e se prejudique e continua prejudicando outras pessoas porque ela tá ali conformada com o que tá acontecendo de certa forma e no final ela tem uma das melhores cenas pra mim que é quando ela vira pra gerente lá do marketing e vira pra ela e fala por favor será que você pode ser humana por um minuto essa cena é muito boa cena é muito boa também eu acho que a crítica tá explícita a gente não precisa ficar explicando e eu gosto cara eu tava analisando assim eu gosto do desenvolvimento da própria Starlight assim que eu acho que é engraçado porque ela chega muito boazinha muito muito ingênua né e ela começa a sofrer lá no primeiro dia de trabalho dela ela começa a sofrer ela começa a perceber que as coisas não são do jeito que ela pensava ela carrega um peso né e aí ela vira essa personagem que liga o botãozinho de dane-se pra todo mundo e e aí que ela fica legal assim e eu achei muito boa o desenvolvimento apesar dela não ser uma pessoa tipo que tem três mil camadas que sofreu muitos traumas né na infância e etc eu acho que ela também é um personagem que faz sentido assim do começo ao fim que ela vai sendo desiludida e ela vai mudando né tipo a personalidade dela vai mudando ao longo da série nesse sentido o Butcher eu achei ótimo porque a gente precisava de muitas respostas eles trouxeram pra gente nessa temporada ficava o tempo todo me perguntando do porquê que ele amava o Rio e a gente descobriu então eu gosto desse desenvolvimento dos personagens então depois de muito papo pra gente fechar comentários finais comentários gerais vamos começar pelo Silas fala Silas na verdade o que eu queria comentar é uma coisa até meio técnica do roteiro da série é engraçado é muito interessante como a série anda pra frente numa velocidade muito rápida a série resolve problemas e deixem esses problemas pra trás essas situações essas questões deixa elas pra trás num ritmo muito alucinante eu acho que é bem uma coisa da nossa de uma mídia de streaming talvez seja uma nova linguagem de uma mídia de streaming porque assim a série estamos na série agora num espaço num lugar muito diferente de onde ela começou mas diferente pra caramba porque por exemplo o meu exemplo principal é o é o Butcher o primeiro objetivo dele acabou ele não tem mais a razão que fazia ele ser o personagem dele nos quadrinhos é exatamente onde ele começa porque nos quadrinhos a esposa dele já tinha morrido antes inclusive ironicamente até da mesma forma só que de uma forma muito mais muito diferente muito mais horrorosa porque o Homelander o Capitão Patrick estupra a esposa do Butcher e ela engravida e o bebê mata ela por dentro e o Butcher é a história que contam pra ele lembra? é a história que contam pro Homelander é eu não lembrava mas provavelmente é uma referência nos quadrinhos então isso acontece nos quadrinhos na série agora que ele perdeu a esposa que ele perdeu o motivo que ele estava fazendo que ele estava fazendo na série é uma incógnita agora o que vai acontecer você tem lá a mulher da CIA falando olha a gente vai começar esse novo grupo que vai manter os heróis na linha que é exatamente a premissa da HQ é um grupo de pessoas que supervisiona os heróis o Watch is the Watchmen the boys watch is the Watchmen então eu não faço eu não sei se agora eles vão começar são uma coisa muito mais episódica que nem a HQ e menos acorrentada por uma temporada inteira de situações vai sair mesmo? vai sair a nova tá confirmado? tudo? vai, vai tá confirmado eles já estão até confirmando personagens da HQ novos que vão aparecer na série porque eu tenho aquela sensação que dá tipo tava bom se parasse aí ia ser se parasse aí não ia ser problema né você teria resolvido os problemas criados né e quando você dá aquela retomada aí você corre aquele risco de forçar amizade começar né que acontece em alguma série ou pode se podendo ter se entendido é algo do tipo um Game of Thrones da vida mas não é disso que a gente vai falar senão a Carol vai surtar aqui de novo é Gus pra encerrar pra encerrar eu acho que que é isso o que eu trago da série é isso ela é uma grande caricatura de várias coisas então é riquíssimo acho que as várias áreas que ela transita desde imprensa de construção de imagem de política como a gente citou né alguma coisa de densidade psicológica problemas sociais problemas né a inclusão perversa acho que é interessante o jeito que a imprensa tenta tratar com aquela imagem do da sexualidade da rainha né da queen então tipo ah não agora então agora né você vai fazer o produto gay porque ó isso aqui tá vendendo e ela assim quanto que aquilo não é isso que eu quero não tô pedindo por isso interessante eu achei o jeito que eles abordam isso então é isso tantas áreas e tantas coisas vale a pena e é meio difícil de engolir algumas coisas no sentido de pra quem é um pouco mais purista né em várias questões ali e eles fazem de propósito né eles querem dar uma uma é exatamente chocar exatamente porque algumas coisas realmente são chocantes do que eles falam é pra ser chocante vamos dizer é como as questões que a gente citou desde nazismo e preconceitos e etc mas eu acho que é dessa premissa você consegue tirar muitas ilustrações até pra debater o extremo né dizer assim ó se não é desse jeito caricato como que isso se manifesta então e as vezes é daquele jeito caricato na realidade é isso que eu diria tem muito personagem caricato no mundo real que saberia perfeitamente né naquela série Carol cara eu acho que o que o Gus tava comentando é a minha questão né o que que vem por aí eu acho que apesar de ser uma série meio sci-fi como disse nosso querido Silas ela trata de assuntos muito atuais então acho que se os roteiristas se atentarem ao que tem acontecido nos últimos tempos que já é sci-fi o suficiente apesar de real eu acho que a gente tem uma terceira temporada boa pela frente diferente de Game of Thrones essa aí dá pra continuar tem pano pra manga e eu acho que ela é importante assim eu não gosto assim particularmente eu não gosto muito de como ela é gráfica e de como as críticas são muito na cara mas mas eu acho que a gente precisa desse tipo de obra assim hoje em dia a gente precisa de uma coisa explícita pra que o público veja e já identifique essas caricaturas que a gente tava falando aqui e eu acho que nesse sentido The Boys é necessária infelizmente eu gosto dessa forma explícita como The Boys trata as coisas desde as questões políticas religiosas dessa briga do conservadorismo os extremismos a velha e sempre presente fórmula do nazismo o cara coloca ali alguma coisa acaba saindo de bom porque todo mundo continua todo mundo entre aspas continua odiando o nazismo então é uma forma de sucesso quando você coloca isso em alguma série eu acho que é necessário muitas vezes você realmente escancarar as coisas pra que as pessoas consigam entender eu lembro da fala só pra encerrar da fala da tempesta quando ela fala muita gente concorda com o que eu digo gosta do que eu digo só não gostam desse nome é verdade quando a identidade nazista dela aparece aí eu preciso fazer uma pequena crítica séria porque essa frase essa frase é muito 2015 já tá desatualizada esse negócio de ninguém gosta do nome nazista velho a galera tá andando na rua de suástica na cara a gente não tem essa de suástica na piscina agora também é tá colocando na piscina né os nazifascistas estão de volta e com isso a gente encerra por aqui um jeito bom de encerrar esse podcast local podcast podcast e aí tchau